Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e a partir de agora você acompanha o repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta quinta-feira, 21 de junho. Pela segunda vez seguida, o Banco Central não alterou os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, manteve a taxa Selic em 6,5% ao ano. A decisão já era esperada pelos analistas financeiros. A Selic continua no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1986. E o mês de maio fechou com um saldo positivo na geração de empregos no país. É o quinto mês seguido de alta. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou a criação das mais de 33 mil vagas formais de trabalho, ou seja, com carteira assinada. O presidente Temer disse que os destaques do mês de maio foram as regiões sudeste e nordeste. No ano, o Brasil já acumula mais de 380 mil novos postos de trabalho. O presidente Michel Temer visita hoje em Roraima os postos de acolhimento dos imigrantes venezuelanos que chegam ao Brasil. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira. Olá, Ney. Bom dia para você. Bom dia, Thaísa. Bom dia a todos. Olha, Thaísa, o presidente Michel Temer já está a caminho de Roraima. E a previsão é que ele chegue por volta das 10h40 da manhã à Boa Vista, no horário local. Na capital do estado, ele vai visitar as instalações do abrigo Nova Canaã, um dos nove existentes no estado para receber os venezuelanos. Nesses postos, que contam com o apoio do governo do estado, das prefeituras e do alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados, os imigrantes são recepcionados, recebem atendimento médico e vacinação. Bom, à tarde, por volta das três horas, também no horário local, o presidente visita o posto de recepção dos imigrantes que chegam à cidade fronteiriça de Pacaraima. Depois, ele vai inspecionar o posto de triagem da Polícia Federal. Nesses locais, os imigrantes são recebidos, regularizados e vacinados. Bom, um dos maiores desafios para a integração dos venezuelanos que chegam ao Brasil é oferecer uma educação de qualidade e que as crianças aprendam o português e se sintam acolhidas por aqui. Para isso, o governo federal liberou R$ 2,5 milhões para serem investidos nas escolas de Boa Vista. A repórter Márcia Fernandes está em Pacaraima e tem mais informações. Vamos acompanhar. Os cartazes nas paredes indicam. Aqui, o português e o espanhol convivem logo nas primeiras letras. Uma realidade que surgiu depois da chegada dos imigrantes venezuelanos no Brasil. O número de crianças venezuelanas nas escolas públicas de Boa Vista tem aumentado. Mais de 2 mil estudantes que vieram da Venezuela estão matriculados nas escolas de ensino fundamental. Cerca de 20% de todos os imigrantes que vivem na capital são crianças com menos de 11 anos. O Eduardo é uma delas. Ele tem 10 anos e mora no Brasil há 5 meses. Em Boa Vista, está matriculado em uma escola pública. Ele conta que já aprendeu muito aqui. A professora me ensinou uma fatoração, MEDC, MMC, língua portuguesa, ciências, geografia, história. Com a chegada diária de tantos imigrantes, a demanda por mais vagas na rede pública é crescente. O nosso grande problema é o espaço físico mesmo. Vai chegar um momento que nós não vamos ter condições de atender. Porque o espaço físico tem um limite. Nós estamos fazendo tudo o que é possível. Até onde a gente conseguir com a nossa musculatura da prefeitura, nós vamos estar atendendo. É até uma questão humanitária. Para atender a demanda e garantir espaço adequado para as crianças brasileiras e venezuelanas, o governo federal destinou 2 milhões e 500 mil reais em recursos para as escolas de Boa Vista. Essa verba, olha, é muito importante. Uma ampliação de salas, né? Para que nós acolhamos eles também. De olho no livro e nas instruções da professora, os filhos dos venezuelanos que migraram para Boa Vista tentam ultrapassar a barreira da língua e aprender. Lisete é professora da quinta série. Ela conta que todos os professores se dedicam a ensinar o português e que a experiência tem dado certo. É essencial o português, né? Para ele poder ir para outras matérias. Eu converso com ele, que nós estamos recebendo uns amigos de perto, de outro país. Eles se sentam bem aqui na escola, principalmente em relação à cultura do nosso estado e do nosso país. E ainda falando sobre imigrantes, o governo brasileiro acompanha com preocupação o aumento de casos de crianças separadas dos pais ou responsáveis e que estão sob custódia de abrigos nos Estados Unidos. A repórter Paola de Hort está em Washington e traz as informações recebidas pelo cônsul-geral adjunto de Houston, Felipe Santa Rosa, que recebeu do governo dos Estados Unidos. Vamos acompanhar. São 49 crianças brasileiras que estão nesses abrigos depois de terem sido separadas dos pais. Essa separação que aconteceu depois dessas famílias terem cruzado a fronteira do México com os Estados Unidos. Essa medida de separação das famílias é uma consequência da política de tolerância zero promovida pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde maio. Uma política que sofreu muitas críticas e que depois de muita pressão de líderes internacionais e também de aliados do presidente Donald Trump, acabou sendo revogada. O cônsul-geral adjunto do Brasil em Houston, Felipe Santa Rosa, garantiu que recebeu informações do governo norte-americano de que essas crenças estão sendo bem tratadas. E o Ministério das Relações Exteriores emitiu um comunicado há pouco em que chamou essa prática de separar as famílias de uma prática cruel e em clara dissonância com os instrumentos internacionais de proteção aos direitos da criança. Bom, o trabalho dos diplomatas brasileiros será identificar onde estão esses abrigos e fazer o contato com as instituições. Mas esse trabalho não será fácil por falta de informações precisas. O comunicado do Departamento Interno dos Estados Unidos informa apenas o nome dos abrigos, mas não especifica o endereço. A triagem com a nacionalidade das crianças já foi feita pelo governo norte-americano. Volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações e um bom trabalho para você. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Um bom dia para você e a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.